Nós estamos aqui diante de uma terapia fantástica da física quântica onde nós estamos vendo aqui uma manta, ela é uma manta aquecida então ela causa um calor, ela serve para o tratamento da obesidade ela pertence ao sistema Ecoturbe, onde existe aqui os raios infravermelhos e a magneto hidrorressonante, o MHR então esse sistema ele é completo, porque além disso ele tem a energia vital que simula a energia vital da natureza então essa é uma das mantas mais modernas da física quântica e que ela é produzida na cidade de Ijuí nós temos usado no Brasil todo com sucesso muito grande então a pessoa fica aqui em torno de uma hora e pode repetir duas, três vezes com sucesso muito grande para a desintoxicação para o emagrecimento e para o tratamento de Alzheimer e de Parkinson porque essas duas doenças neurodegenerativas tem muito a ver com o excesso de toxinas no corpo então tirando as toxinas do corpo logicamente do cérebro também sai então essa é uma das terapias que nós usamos para esse tipo de tratamento que vista nisso é um problema E a nossa das terapias... e Miguel Angelano, que quando eles começam a conquistar